Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Thor, Amor e Trovão Porque o próprio Chris Hemsworth, o ator que foi protagonista do filme Ele é o responsável por interpretar o Thor, o deus do trovão da Marvel O próprio protagonista reconhece que o filme foi um tremendo fracasso Isso tá hilário! Eu vou ler com vocês essa matéria aqui do site Boundary Comics Sobre uma entrevista que o Chris Hemsworth deu a respeito disso Mostrando como meio que o Chris Hemsworth parece estar mudando o meio de visão ali Em relação ao personagem e a Marvel, né? Então isso é bom demais Mas enfim, antes da gente continuar eu queria agradecer demais o apoio de todos vocês Que se inscreveram no canal aqui, MG Gaming Brasil É o nosso segundo canal, eu faço lives lá Batendo um papo com a galera, com alguns convidados e também jogando Então eu já fiz live lá jogando o jogo da Tartarugas Ninja Já fiz do Sifu também com o mod do John Wick E nós chegamos lá, marca de 2 mil inscritos Então muito obrigado aí a galera que se inscreveu no canal E quem não se inscreveu, se inscreva lá Porque é uma maneira da gente se manter produzindo conteúdo pra vocês Caso algo aconteça com esse canal aqui principal, beleza? E também, claro, se inscreva e ative o sininho nesse canal aqui O nosso canal principal, o Macho Geek E ajuda a gente a chegar agora na marca de 50 mil inscritos Se inscreva no canal e ative o sininho pra você ser notificado quando sair vídeo novo E também ajuda a gente na divulgação Compartilha aí nos grupos com seus amigos Mas enfim, voltando aqui a nossa pauta A manchete aqui do site Boundary Comics diz o seguinte A estrela da Marvel, Chris Hemsworth, admite que Thor Amor e Trovão errou o alvo Ficou muito bobo Aproximadamente um ano depois que o filme estreou e apresentou Ao universo cinematográfico da Marvel um novo ponto baixo de todos os tempos A estrela de Thor Amor e Trovão, Chris Hemsworth Está pronto pra admitir que o terceiro lançamento O Solo do Deus do Trovão foi uma aventura menos do que estrondosa Então não é o terceiro, é o quarto filme, tá? É o quarto filme do Thor que tá um erro aqui na matéria O nativo australiano refletiu sobre a sua última aparição na Marvel Durante uma recente entrevista de retrospectiva de carreira Dada a edição britânica da GQ É... GQ, né? Em português o nome da revista Depois de ser questionado por Hannah Rose Yee do canal Sobre suas opiniões sobre as agora infames críticas aos filmes da Marvel Feitas por Marty Corsese e Quentin Tarantino Respondendo Sou grato por ter feito parte de algo que manteve as pessoas nos cinemas Agora, se esses filmes foram ou não em detrimento de outros filmes Eu não sei Hemsworth lembrou como até mesmo os amigos de seu filho Nos últimos anos tornaram-se altamente críticos do MCU É um bando de crianças de oito anos criticando o meu filme? Disse Hemsworth Enfim, isso aqui é intancável Até criança de oito anos tá detonando esse filme E teve adulto youtuber aí saindo do cinema Falando que era o melhor filme da Marvel de todos os tempos Mano, que vergonhoso Mas enfim, continuando Achamos que este tinha muito humor A ação era legal, mas os efeitos visuais não eram tão bons Tendo levantado o tema da crítica da Marvel Hemsworth Então confessou que em termos de seus pensamentos sobre amor e trovão Eu me encolho e rio igualmente disso Acho que nos divertimos demais Tornou-se muito bobo Reflete Hemsworth Então ele nem tá reconhecendo aqui que perderam a mão completamente desse filme Ele faz uma pausa É sempre difícil estar no centro e ter uma perspectiva real Adoro o processo É sempre uma viagem Mas você simplesmente não sabe como as pessoas vão responder Em um aperte levemente humorístico Sem dúvida relacionado pelo menos em parte a Toro Amor e Trovão Em um ponto durante a entrevista Hemsworth diz a Iê Que conforme ele envelhece Tudo tem mais importância agora Por causa da percepção de que isso não vai durar pra sempre Para esse fim Hemsworth observa Não quero deixar uma pilha de risco pra trás Estou ciente de que há alguns erros aí Pressionado por Iê Para obter exemplos específicos Hemsworth brincou A internet vai te dizer É, confia na internet No entanto Apesar dessa admissão de qualidade Nada impressionante De Amor e Trovão Hemsworth admitiria Que ainda estaria aberto A retornar como filho de Odin Embora com uma condição A Marvel precisa fazer algo novo Com o personagem Adorei a experiência Disse o ator Adoro o fato de ter conseguido Fazer algo bastante diferente Ao longo do processo Tor 1 e 2 foram coisas próprias Tor 3 e 4 Era uma sensação muito diferente Até Vingadores O Tor Lebowski Como ele fala O Tor de Guerra Infinita Devido a diferentes diretores E acho que principalmente Minha própria necessidade De fazer algo diferente Você sabe Eu enjoei do personagem Rapidamente a cada 2 anos Ele admitiu Se eu fosse fazer algo novamente Teria que ser totalmente diferente E teremos que fazer algo muito drástico Para manter as pessoas alertas Caso contrário É apenas o cansaço Desses personagens Desses filmes Onde as pessoas dizem Eu já vi E cara Eles pegaram um arco sensacional Que poderia ter feito isso É o carniceiro dos deuses Dos quadrinhos E simplesmente Transformaram o arco todo Em uma piada É um stand up comedy De duas horas e porrada De filme Enfim É vergonhoso cara Falando sobre uma das questões Mais amplas Que atualmente infectam o MCU Hemsworth apontou Para a premissa Do fim do multiverso De Homem-Formiga e a Vespa Contra o Mania e o Piru Esse é o truque Você tem que separar Todas essas histórias No momento é como Seu mundo está em perigo O universo inteiro É como Sim Então tipo Foram os últimos 24 filmes Acrescentou Tem que se tornar um pouco Mais pessoal E fundamentado Concluindo seus pensamentos Sobre a Marvel Retornando a Thor Hemsworth finalmente afirmou Que embora tivesse aberto Para ver o que a Marvel Tem a oferecer criativamente Se houver algo novo No momento Eu realmente quero fazer Outras coisas Para um tempo E aqui acaba a matéria E tomara cara Que ele tome realmente Essa decisão na carreira dele De fazer coisas diferentes E ele tem feito agora Um filme que Eu estou no hype demais Para assistir Eu gostei muito De Resgate Né cara O filme da Netflix E agora vai ter uma sequência Resgate 2 Que o trailer está incrível Eu estou muito no hype Para esse filme Tomara que ele tenha acordado E abandone agora Porque ele é um cara Meio que pega papéis Assim De homem desconstruidão Ele fez aquele filme Da caça fantasmas Fez meme Então ele tinha uma pegada Assim Meio woke Nos filmes Que ele estava fazendo Agora eu espero Que ele se torne Um bruto moderno Com Resgate 2 E faça mais filmes De ação E foque mais Nessa pegada Que eu sinceramente Hoje prefiro Eu já estou de saco Cheio dessa baboseira Que a Marvel está fazendo Mas enfim É claro que essa é apenas A minha opinião Agora eu quero saber A de vocês O que vocês acham Do Chris Hemsworth Reconhecendo o fracasso De Toro Amor e Trovão E também agora De querendo fazer Coisas diferentes E sair dessa veia Boba Que ele tem Na Marvel Enfim Comenta a sua opinião Que eu prometo Que eu vou ler E vou responder E é isso Se você gostou Desse vídeo Não saia Antes de deixar Aquele like E se inscrever No canal Ative o sininho Comente a sua opinião Isso é muito importante Quanto mais você Interagir com esse vídeo Mais a plataforma Ajuda Na divulgação Nós também estamos Em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitch Rumble Facebook E mais O link para nossas redes Vai estar aqui Na descrição Desse vídeo É claro Que nos dias de hoje É muito importante Que você nos acompanhe Em várias plataformas Para a gente Tentar burlar A censura E se você quer E puder Claro Apoiar o canal Nós temos Um Live Pix O link também Vai estar aqui Na descrição E junto Você pode deixar Uma mensagem Que eu vou reagir Lá nos stories Do Instagram Beleza? Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho